A indústria apresenta confiança estável em fevereiro, mas as condições atuais da economia desagradam. Sobre esse assunto, eu converso com a Cris Otaviano, porque claro que essa terceira onda e esse pico de casos de Covid atrapalha tudo na economia, né? Não tem jeito. Se a gente tivesse mais pessoas vacinadas, tudo mais controlado, a economia estaria bem melhor, né Cris? Um ótimo dia pra você. Oi Nala, bom dia pra você. Bom dia pra você que está com a gente aqui no DF no Ar. Pois é, a economia caminha com expectativas. Quando as expectativas não são das melhores, os empresários tendem a investir menos, a dar passos menos ousados e isso acaba interferindo nesse tipo de pesquisa. Essa pesquisa em específico é feita pela Confederação Nacional da Indústria. Eles vão a campo e pesquisam para 1.500 empresários de pequenas, médias e grandes empresas. O que eles estão achando do momento da empresa em específico, desse empresário e do momento da economia brasileira? O que a gente percebe do mês passado e nesse mês é que esses empresários continuam com uma perspectiva positiva, porque esse índice vai de 0 a 100. E quando está no nível de 50, como é agora e com uma variação muito pequena entre um mês e outro, significa que a opinião não está mudando muito. Então, de fato. Agora, quando a gente olha dentro da pesquisa nas perguntas que são feitas, apesar deles estarem aí com uma perspectiva positiva, porque números da economia brasileira mostram que a gente está caminhando positivamente, as perspectivas para o futuro são preocupantes. E aí a gente entra, assim, nessa questão da pandemia e também na questão da inflação, que continua realmente alta. E a inflação, ela pressiona o poder de compra das pessoas. A indústria, ela antevê todo o movimento da economia, porque a indústria, ela produz para o resto da economia. Então, se por um lado a gente teve o setor de serviços com dados muito positivos no mês de dezembro, a indústria, ela vai olhando para os lados, assim, posso produzir mais, posso investir mais, posso colocar mais produtos no mercado para saber que rumo que ela vai tomar. E a gente tem também uma perspectiva preocupante no que a gente olha no cenário internacional, porque esse momento de atenção não é uma peculiaridade do Brasil. O mundo inteiro está passando pela questão da inflação. A gente tem uma tensão geopolítica acontecendo agora, nesse momento, no mundo. Então, essa coisa de espera, de checar com cuidado o que vai fazer para o futuro é uma preocupação não só do empresário no Brasil, mas no mundo inteiro, viu, Narla?